Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma vídeo-hora de ciências aqui com o professor Alain Francisco. Bem, pessoal, antes de iniciar a nossa aula, peço logo a vocês, pessoal, vão deixando esse joinha certo, é muito importante fortalecer o canal. E vamos ver qual que é o conteúdo da aula de hoje? Bem, pessoal, só lembrando a vocês que a nossa aula de ciências é uma aula na modalidade EJA, uma aula voltada especificamente para quem estuda no nono ano. Nosso tema de hoje, pessoal, é consumo e desenvolvimento sustentável. Vamos ver um pouco sobre o uso sustentável dos recursos naturais. Pois bem, pessoal, vamos primeiramente dar uma abrangência ao que é consumo e desenvolvimento sustentável. De maneira geral, o que é isso? Pois bem, a humanidade nunca havia deixado marcas tão profundas sobre o planeta Terra como nos dias de hoje. De fato, parte da população mundial desenvolveu modos de vida que causaram impactos negativos sobre o meio ambiente. É urgente que a consciência ambiental cresça em todo o planeta. Ela deve reconverter-se em atitudes que permitam às próximas gerações, aos nossos netos, nossos bisnetos, aproveitarem os recursos naturais. As transformações necessárias passam pelos governos, mas dependem da participação de toda a sociedade. Até mesmo do comportamento de cada um de nós, no dia a dia, certo? Então, não basta querer botar a responsabilidade para o outro. A responsabilidade também é nossa, certo? Bem, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre o uso sustentável dos recursos naturais. Pois bem, nosso estudo, pessoal, é refeito dos efeitos da atividade humana sobre o meio ambiente. Parte de um ponto preciso do planeta Terra. A reserva de Mamirauá, uma das áreas de preservação da floresta Amazônia. Ali, viviam cerca de 6 mil pessoas que dependem diretamente dos recursos das florestas, dos quais sobrevivem. Uma das atividades que sustentam os moradores é a pesca nos rios da região. Além de fornecer alimento, o comércio do pescado garante o sustento de muitas famílias. O pirarucu é um dos peixes de maior importância para essa comunidade. À primeira vista, pode parecer que sua pesca poderia representar uma ameaça à preservação dessa espécie de peixe. Mas não é o que acontece. Por que, pessoal? O pirarucu, ele é comércio pelo fato de ele ser um peixe muito gigante. Quem conhece sabe muito bem que é um peixe muito grandão. Ou seja, um peixão daquele vai alimentar várias famílias. Ele é um dos principais, é importante ali para a comunidade. Para poder os pescadores venderem. Porque pesca um pirarucu daquele grandão, vende num preço bacana, porque é um peixe grande. E, por fim, alimenta muitas pessoas. Pesquisas científicas e própria experiência ensinaram aos moradores sobre a capacidade de reprodução do pirarucu. E a época em que devem deixar de pescar para que ele aconteça. Ou seja, pessoal, eles têm um pouco de consciência daquele pessoal que pesca. Olha, de mestal a mestal é a época que eles reproduzem. Então, para a pesca naquela época, certo? Porque naquela época tem que parar com a pesca. Porque senão eles vão reproduzir, não vai ter mais. Eles param de pescar naquela época. Deixam os bichinhos reproduzirem. E depois eles começam de novo a pescar. Ou seja, eles estão usando o recurso aí de maneira sustentável, certo? De maneira correta. Deixa reproduzir, para depois que ficarem maiores, a gente pegar e comercializar. Não está usando a torta direita, certo? Utilizar os recursos naturais com consciência. Muito importante isso. A cada ano, a comunidade ajuda a definir um limite para a pesca que não coloque o pirarucu em risco de extinção. E, ao contrário, garanta sua reprodução. A renda gerada no comércio do pescado é repartida pelas famílias. Em Mamirauá, a caça aos jacarés e a extração da madeira tem base no mesmo raciocínio. A população usa as riquezas da floresta sem esgotá-las. É o que chamamos de uso sustentável dos recursos naturais. Com esse modo de exploração, as pessoas usam os recursos naturais para satisfazer as suas necessidades, de modo que o impacto negativo sobre o meio ambiente seja reduzido, certo? O desenvolvimento sustentável concilia qualidade de vida com a preservação dos recursos naturais, que poderão ser utilizados nas próximas gerações. Partindo, por exemplo, do Mamirauá, podemos pensar num planeta como um todo. E agora, pessoal, trago um desafio para vocês. Esse é importante, esse é top. Veja bem, olha, cite algumas possíveis atitudes individuais para promover o desenvolvimento sustentável. E aí agora, pessoal? Tô colocando vocês na parada, hein? Tô colocando vocês no jogo, vocês no desafio. Cite aí algumas atitudes individuais, atitudes suas mesmo, que será necessária para promover o desenvolvimento sustentável. Fica esse desafio para vocês. E agora, pessoal, vamos colocar em prática tudo o que vimos dentro dessa aula de hoje em uma atividade. Isso mesmo. Esse link que está na tela de vocês aí, também está na descrição do vídeo, certo? Desce aqui na descrição do vídeo, vai lá, clica nesse link aí, acessa essas questões que estão no Google, responde elas, clica no botão enviar, encaminha de volta para mim, que eu vou estar tendo esse feedback de vocês. E agora, pessoal, para fechar mais uma aula com chave de ouro, trago essa reflexão para vocês. Acredite, você tem forças para chegar onde quiser. Basta querer. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece mais uma vez, dá aquele joinha, certo? Se inscreva no canal e, se possível, também ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal! E até uma próxima! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!